Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E que Deus abençoe muito a sua vida. Abençoe toda a sua família. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta segunda-feira, quinta semana do Tempo Comum, dia 7 de fevereiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o Mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus e seus discípulos tinham acabado de atravessar o Mar da Galiléia e chegaram a Genezaré. Amarraram ali a barca e logo que eles desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Que a gente possa ter esta sensibilidade, esta fé para reconhecer a presença de Jesus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia. De uma pessoa que se aproxima de nós, de um enfermo, uma pessoa que precisa de uma palavra, de uma pessoa que precisa que a gente a escute, de uma pessoa que está ali com apenas um sorriso, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, nas pequenas atitudes, podemos ser presença de Jesus e podemos fazer com que as pessoas reconheçam Jesus em nós, no nosso coração. Não necessariamente falando de Jesus, mas através das nossas atitudes. Como diz São Francisco, evangelize sempre e, se preciso, utilize palavras. Ou seja, que a gente possa evangelizar, levar a presença de Jesus através da nossa vida, através de uma palavra simples, de um bom dia, de um sorriso, de ouvir a outra pessoa, de acolher aqueles que estão precisando, de visitar um doente, de ajudar um necessitado, que possamos ser presença de Jesus, para que as pessoas reconheçam a presença dele em nós e que a gente possa reconhecer também Jesus nos nossos irmãos e irmãs. Deus ama a todos, sem distinção. E quem somos nós para ficar fazendo distinção? Ah, essa pessoa tão pecadora, ah, Deus não gosta dela e a gente fica discriminando, fica criticando os outros. Não é, não cabe a nós. Nós temos que viver o amor, o amor cáritas, o amor, esse amor que é um amor que Deus tem por nós, um amor que deseja a nossa salvação, que deseja o céu. E é isso que nós temos que ter com o nosso próximo, não ficar condenando os outros, mas rezar uns pelos outros. Rezar por aqueles que nos perseguem, rezar por aqueles que estão afastados de Deus, rezar por aqueles que você olha e fala, ah, esse daí não tem mais jeito, está tão envolvido já no erro, no pecado, que não tem mais solução. Se a pessoa está viva, ainda existe solução de conversão. E Deus conta com você também para rezar por esta pessoa, para sermos instrumentos de Deus. Não desanime, persevere, reze sempre por aqueles que tanto precisam, que estão afastados de Deus, que menosprezam a presença de Jesus no meio de nós. Jesus estava ali percorrendo toda a região e levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. que a gente possa conduzir essas pessoas doentes, doentes aqui, não só fisicamente, mas doentes no pecado, na escuridão do erro, da falta de fé, da desobediência a Deus, levar essas pessoas à presença de Jesus. Todos que estão já deitados, simbolizando também aqueles que já nem se levantam para a fé, para seguir Jesus, ou seja, já estão paralisados em sua fé, já estão abandonados, deixados, abandonados à margem da fé que a gente possa trazê-los de volta ao que é principal na nossa vida, que é o centro da nossa vida, que deve ser Jesus. Que essas pessoas possam enxergar isso e que a gente possa levar essas pessoas. Mas como? De que maneira? Como é que eu vou levar os outros? Olha, enche o céu com as suas orações. Reze por todas essas pessoas. Vamos rezar, repetir com muita fé, meu Senhor, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Quantas pessoas que estão vivendo na escuridão e o pior de tudo ainda acham que estão certas, que elas não precisam de Deus, Deus conta com as nossas orações, conta com cada um de nós para sermos seus instrumentos, para que as pessoas reconheçam a presença de Jesus em nós. Vamos interceder. Esse evangelho também mostra que nós temos que interceder, rezar uns pelos outros. E nós vemos aqui também neste Santo Evangelho de hoje que nos povoados, cidades, campos onde chegavam, onde Jesus e seus discípulos apóstolos chegavam, colocavam os doentes nas praças, pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Olha a fé dessas pessoas, uma fé firme, humilde, eu quero apenas tocar a barra da sua veste e todos quantos o tocavam ficavam curados. Que a gente possa enxergar hoje que a gente pode tocar o Senhor. Tocar o Senhor na sua palavra, tocar o Senhor na oração e acima de tudo esse toque que o Senhor pode tocar o nosso coração, o nosso interior através da Sagrada Eucaristia. Vamos dar o devido valor à Sagrada Eucaristia, à comunhão, buscar o Senhor Jesus Eucarístico que nos toca e nos cura sempre. É uma cura que é tão lenta que a gente nem percebe, mas a gente Jesus que vai nos curando interiormente, a gente vai crescendo em nossa fé, crescendo de degrau em degrau para sermos santos. Não somos ainda, estamos no caminho, mas Deus quer que a gente seja santo. Mas pra isso a gente tem que se deixar ser tocado diariamente na Eucaristia, na palavra, na oração e o Jesus, esse Deus que quer tocar cada um de nós porque sabe que é para o nosso bem, para a nossa salvação, para sermos santos. Então que a partir desse Santo Evangelho de hoje a gente possa enxergar esse valor do toque de Jesus através da Eucaristia. Se as pessoas soubessem o valor da Eucaristia, esse tesouro de valor assim incomparável no mundo, as igrejas estariam lotadas, teriam que aumentá-las cada dia mais, teriam filas e filas nas igrejas. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não enxergaram e não reconheceram este valor. E cabe a nós, nós que enxergamos, que vemos, que a gente possa ser instrumentos de Deus e rezar por todos que estão afastados na fé. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se este conteúdo te agradou, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Aproveita e coloco aqui na tela também uma sugestão de vídeo para você clicar e assistir. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!